Caralho piranha, pegou a visão, RG da reta tá quebrando tudo no baile, porra Mas não me abalou, minha vida seguiu, se não tá satisfeito vai pra que pariu Eu tô cheia de marra, tô bem atrevida, rebolando a raba, tô vivendo a minha vida Você tá muito louco, tá cheio de cara, aguanto meu sucesso passando na sua cara Eu, meu poderoso pensa, tipo uma rainha negra Nunca subestime o poder aqui da preta Nunca subestime o poder aqui da preta Nunca subestime o poder aqui da preta Nunca subestime o poder Você me falou que eu não ia a lugar nenhum Que negócio é esse de só rebolar o bumbum? Mas não me abalou, minha vida seguiu, se não tá satisfeito vai pra que pariu Eu tô cheia de marra, tô bem atrevida, rebolando a raba, tô vivendo a minha vida Você tá muito louco, tá cheio de cara, aguanto meu sucesso passando na sua cara Eu, meu poderoso pensa, tipo uma rainha negra Nunca subestime o poder aqui da preta Nunca subestime o poder aqui da preta Nunca subestime o poder aqui da preta Nunca subestime o poder Nunca subestime o poder aqui da preta